Esta aqui é a primeira picape Ram desenvolvida fora dos Estados Unidos e produzida fora da América do Norte. Ram, Rampage, um dos utilitários mais aguardados para este ano no mercado brasileiro. Quer saber preços, versões, motores e alguns outros detalhes? Vem com a gente! A Ram, Rampage é feita na fábrica do Grupo Estelantes, em Pernambuco, e divide a plataforma com alguns produtos feitos lá, como o Jeep Compass, Jeep Commander, Jeep Renegade. Mas tem características, claro, próprias, né? É uma picape, uma proposta diferente de uso em relação a esses SUVs. Quanto à motorização, serão duas. Um dos motores é o também já utilizado em alguns desses utilitários, o 2.0 turbodiesel. 170 cavalos de potência, uma calibração própria para a picape. Outro é o inédito aqui nacionalmente, o motor 2.0 turbo a gasolina Hurricane 4, que é utilizado no importado Wrangler. Porém, com também calibração própria aqui para Rampage. São mais de 270 cavalos de potência. Esses motores estarão em três versões, Rebel, Laramy. Essas duas terão o motor turbodiesel e turbo a gasolina. E a versão RT, com uma pegada mais esportiva, essa exclusivamente a gasolina. As três versões se diferenciam esteticamente, é fácil perceber pela grade. Essa aqui, por exemplo, é a Laramy, que tem a grade cromada. A Rebel tem a grade preta e a RT também preta, com detalhes vermelhos, todas com personalidade própria. Muitos especulou, muitos se disse, chamavam essa picape de Torona. Mas, assim, elas têm muito em comum, claro. São duas picapes feitas sobre a mesma plataforma, mas, por exemplo, o design, nada se aproveitou. É uma característica própria da Ram, uma picape mais alta, mais larga, mais comprida em relação a Toro. Tem uma sacada de design, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. Por exemplo, esses vincos no capô, eles meio que simulam o carneiro da Ram. Curiosidade, né? Ram, carneiro, carneiro montanhês, montês, enfim. Farol, em todas as versões, vai ser de full-head. Tamanho de roda varia aí de acordo com a sua opção, assim como o pneu. A RT, que tem essa pegada mais esportiva, ela ainda é 10 milímetros mais baixa em relação às outras duas versões. Na lateral, aqui, chama a atenção a área envidraçada, um pouquinho mais estreita, sem comprometer a visibilidade, porém dá uma pegada mais esportiva. E na traseira tem uns detalhezinhos muito interessantes, que eu acho que vale a pena eu compartilhar com vocês. Na traseira chama a atenção um dos diversos que eles chamam de easter eggs, que são aqueles detalhezinhos, aquelas... São firulinhas que colocam um toque, assim, único na rampage. Aqui, o que chama a atenção é essa parte da lanterna, que lembra a bandeira dos Estados Unidos. Característico, o carro é de lá, a marca é muito forte lá. Falando agora da caçamba, abertura com amortecimento. É uma operação muito simples aqui, leve, dá para fazer tranquilamente com uma mão. Na versão diesel, mais de uma tonelada de capacidade. Na versão a gasolina, pouco mais de 700 quilos. Números exatos na tela para você, assim como o volume da caçamba de mais de 900 litros. Caçamba com protetor, gancho de amarração, porém sem a capota marítima. Talvez mude aí em algum momento até o lançamento. A gente está numa prévia aqui, por enquanto, a capota marítima ou capota elétrica, opcional. Chama a atenção aqui no interior da rampage a boa qualidade do acabamento. A questão dos bancos varia também de acordo com a versão. A gente está na Laramie Diesel. Eles apostaram nesse marrom com detalhes pretos, eles garantem que é um tom de marrom mais escuro, né? Numa picape, eventualmente vai ter uma sujeirinha a mais. Eles garantem que foram testados, são fáceis de limpar. E esse marrom mais escuro é mais tranquilo. Mas os outros bancos, eles também garantem que são materiais que combinam. Beleza? A parte estética com a parte prática do dia a dia. Um farto pacote de equipamentos em todas as versões, equipamentos de série. Vou listar aqui para vocês os principais. Quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas. Central multimídia de 12,3 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Carregador por indução. Seis portas USB, sendo três do tipo C. Ar-condicionado digital de duas zonas com duas saídas para o banco traseiro. A lista de equipamentos de segurança da Rampage inclui sete airbags, controle de estabilidade, mitigação de rolagem de carroceria, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, controle de velocidade adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas. Além de monitoramento de ponto cego, detecção de tráfego cruzado e alerta de saída de faixa com correção. Tem ainda o pacote Elite opcional de R$ 6.000,00 que inclui luz ambiente em LED e sistema de som premium, Harman Kardon. Claro que a gente também ficou muito curioso quanto à questão do espaço interno, sendo uma picape que compartilha a plataforma. Vamos falar principalmente com a Toro, a outra picape da Stellantis, produzida pela Fiat. É um bom espaço interno para os passageiros do banco da frente. Daqui a pouquinho a gente vai falar do espaço lá de trás. Mas bancos aí com 12 possibilidades de ajuste elétrico, tanto aqui do motorista quanto do passageiro. Volante também com regulagem de altura e profundidade. Painel com freio de mão eletrônico. Acionamento aqui da marcha por essa manopla, não tem alavanca. muito porta-objetos, bem ao gosto americano, comandos no volante. Já listei os principais equipamentos de série. Mas e o espaço agora no banco traseiro? Vamos lá, vou mostrar. Vou ajustar aqui o banco como uma pessoa aí de 1,80m. Vocês ficam às vezes reclamando que a gente é alto e não está na média. Mas vamos lá, 1,80m. Eu dirijo dessa forma aqui. Vamos ver o espaço que sobrou no banco de trás. O espaço interno aqui no banco traseiro não é dos melhores, também não é dos piores. Pode ver que o que me incomoda, principalmente essa porção final aqui, limita um pouco o movimento. Claro que dá para fazer uma viagem, não vai ser nada assim absurdo. Nossa, cheguei moído. Dá para fazer. Mas também chama atenção negativamente o assento, que é curto. Vamos dar um apoio legal aqui para as pernas. Espaço para cabeça legal, embora aqui fique o tombamento aqui da carroceria fique muito justinho. Bom, praxe em cinto de três pontos para todos os ocupantes. Assento Isofix. E aqui aquele divisor porta-objetos. Para quem vai no meio, pelo menos não tem aquele ressalto, aquele banco mais alto aqui. Porém, dois adultos atrás é legal. Três vai ser bem complicado. Aqui atrás temos saídas de ar-condicionado e quatro portas USB, sendo duas USB comum e duas USB-C. Dá para os passageiros aí se divertirem em viagens longas, sem preocupar em acabar a bateria do celular. Dito isso tudo, vamos para a pista. Tem três atividades aí preparadas. Uma off-road, uma no circuito mais simulando o uso em estradas. E por fim, um testezinho de performance bem legais. Vamos lá. Então pessoal, a gente já está aqui num trecho de off-road. Passamos uma situação muito legal. O primeiro detalhe é que ela está com 500 quilos na caçamba, né? Uma configuração já mostrando aí a tração dela, a capacidade do off-road, mesmo com carga. A gente passou num lamaçal bem, assim, bem encharcado. Paramos no meio dele, arrancamos sem qualquer dificuldade. E agora a gente está numa situação aqui relativamente corriqueira. Uma estradinha de terra básica. E o que chama atenção é o quanto ela é amistosa com o usuário, no sentido de que não é necessário que tome nenhuma medida, tipo engatar 4x4, engatar reduzida. Ela automaticamente, ela detecta a situação e faz o equilíbrio aí, joga o torque para o eixo traseiro até 50% de forma automática. Também chama atenção o conforto com o qual ela está lidando aqui com as irregularidades da pista. Isso está bem interessante. Estamos indo bem, você sente, claro, o terreno, mas não é aquele saculejar excessivo e nem você sente fim de curso ou qualquer situação que você vê que o carro está no limite. Ele está com conforto aqui, assim, tanto o conforto para o carro, né? Uma situação confortável, fácil para a rampage, quanto para os usuários aqui, para o meu caso aqui como motorista. Agora a gente vai entrar no sandbox, caixa de areia literalmente, para entender como ela se comporta nessa situação de areia fofa. E, para zero surpresa, se comporta de uma forma absolutamente normal. Normal, a gente já acionou o modo agora o low. O que acontece? Ele desabilita alguns sistemas de segurança com uma frenagem automática, com controle de estabilidade em velocidades mais baixas apenas. Se você esquecer de reativar ele automaticamente na estrada, por exemplo, ele vai voltar. E agora a gente está no caixa de óculos. Vai indo. Normal não é dessa vez, mas está indo sem raspar o fundo. Acho que é o esperado aqui, sem perder a tração. Só tem que ir com um pouquinho de paciência para não... É uma situação extrema, né? Pouca gente vai, de fato, encarar, mas... Mostra a capacidade de tração, de articulação da suspensão e altura livre, ângulo de entrada e saída. Opa! Seguimos. Vou pegar uma laminha ali na frente. Opa! Aí, ó. Sem qualquer dificuldade, sem perder a tração. Agora o próximo obstáculo é uma escada. Literalmente, uma escada que a gente vai subir de carro. Aqueles filmes de perseguição policial, assim, que os caras vão para a escada. Aos que acreditam ainda que é necessário um motor diesel para um carro, para uma picape, ter uma capacidade off-road boa, esse conceito pode ser refutado aqui com a rampage. O motor, o Hurricane, entrega, essa entrega de torque, né, do motor turbo, não tem uma faixa de... Não tem um lag em baixa, ele já entrega bastante torque, desde rotação mais baixa, né, bastante força. Então eu estou fazendo aqui a trilha toda a 10... Saculejando bastante, mas fazendo aqui a 10, 12 por hora, tocando no acelerador. Em nenhum momento foi necessário, assim, ter que pisar fundo para ganhar força. Isso é essencial também, né, numa trilha para você, também, se você pisar muito, dependendo da situação, você dificulta, né, o processo. Para encarar a trilha, tem que ter esse motor com torque embaixo. E esse motor a gasolina refuta, mais uma vez, a tese de que só utilitário a diesel é capaz de encarar a trilha. Para quem acha que emoção em carro e picape é só a 200 por hora, eu tive muita emoção aqui a 3 por hora. Encerramos aqui o nosso off-road com a rampage. E é isso, assim, passou com muita tranquilidade por todas as situações propostas, que são situações que eu acredito que a maioria dos usuários não vai encarar, mas se estiverem dispostos, necessitarem, ou por lazer mesmo quiserem, é um carro apto, um veículo apto a encarar essas situações com muita tranquilidade para o usuário final, que não demanda nenhuma preparação, saber quando, tudo de forma automática. O máximo que a gente faz é acionar aqui o modo 4WD Low, que deixa ela pré-setada para encarar, mas também, se não apertar, ela vai se desvencilhar, ela muda algumas pequenas configurações, mas nada também que, como se fosse um utilitário, mesmo que tenha 4 por 4, 4 por 4 reduzida, bloqueio diferencial, não, nada disso, de forma muito amistosa e fácil, uma interface tranquila para o usuário. A gente tem aqui à disposição, se quiser fazer as trocas manuais, as borboletas, as pedal shifters, mas eu estou aqui no modo RT, que seria o modo Sport, ela já segura as marchas em uma condição de giro mais alto, então a resposta do acelerador já está sempre muito pronta, se o motor responder aqui aos comandos do acelerador. Dei uma volta no modo convencional, também, a linearidade, a entrega de torque desse motor a gasolina, que a gente já fez a trilha, o off-road já mostrou muito esse torque em baixa, tem essa também na pista, no asfalto, essa condição te garante sempre também respostas imediatas aos comandos do acelerador, isso se traduz numa agilidade no trânsito ou em ultrapassagem feita de forma mais segura, essa boa oferta aí de força do motor, mesmo em rotações mais baixas. Não tem que pisar, esperar o câmbio responder, é muito dinâmica essa conversa entre câmbio, motor e acelerador. Outro ponto muito positivo da Rampage, que está chamando a atenção, é o comportamento dinâmico, praticamente, de um carro de passeio. É uma picape em monobloco, já tem essa característica de ser mais confortável, e a Rampage se comporta, como eu disse, como se fosse um sedãzão, um sedã grande, de mais de 5 metros, com quase 2 toneladas, mas um carro muito à mão. Claro que dentro dessas dimensões generosas que a gente falou, então tem esse limite físico da coisa toda, né, claro. Você nem precisa pisar fundo, né, você pisa assim suave, ele já vai ganhando força de forma progressiva, vai entregando o torque, a potência de forma muito progressiva. Agora vamos fazer um teste final de performance, fazer um 0 a 100, não sei se a gente vai conseguir reproduzir os bons números lá, mas vamos lá. Vamos com a velocidade máxima, ambiente controlado, 140, 150, 170, tira o pé. Depois da pista, a gente veio para a condição de uso que a gente vai encontrar nas ruas brasileiras, nas belas estradas que a gente tem, aqui o que a gente chama em BH de calçamento, as pedrinhas, né, o asfalto, asfalto não, a pista em pedra, não sei se é um paralelepípedo também, porque é irregular, mas é, como a gente já teve a experiência do off-road, aqui ela tira de letra, lida bem com essa situação, dá para ir tranquilo sem se preocupar, só com, obviamente, a vibração comum da condição do calçamento. Depois do calçamento, a gente vem para o asfalto ruim, que é irregular, vocês estão vendo aí, pela movimentação aqui dentro do carro, que também é uma condição bem comum no Brasil, mais comum do que a gente gostaria. Mais uma vez, foi bem tranquilo. No asfalto áspero também, ela absorve, é principalmente a questão de vibração, assim, de ruído, é o bom isolamento da cabine, fica bem claro. Olha, pela primeira impressão que a gente teve aqui da HanRampage, deve ser um sucesso de vendas, viu? Um preço competitivo, deixei exatamente aí por versão na descrição, mas um preço competitivo, um bom pacote de itens de série, desempenho é o ponto forte dela, principalmente em relação aos concorrentes. Então, é um produto que ainda tem o ar de novidade, uma picape RAM pequena, entre aspas, média. Então, deve agradar também quem está no interior, quem curte o agro, também, mas pega um público de cidade, um público, às vezes, que está num SUV, mas que é algo diferente. As picapes hoje são a nova coqueluxa e vários lançamentos, e a HanRampage vai chegar aí, bem qualificada, nessa disputa. Quer saber mais da HanRampage, dos concorrentes, mais lançamentos, avaliações, dicas de manutenção, dicas de legislação, moto, bicicleta, caminhão, acesse autopapo.com.br. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima!